Especialistas alertam para o aumento de número de casos de obesidade, principalmente em crianças. Vamos conferir essa? Balança, balança aí. Joana, de 7 anos, tem dificuldades com a alimentação saudável. A menina não quer conversa com legumes, verduras. Ela gosta mesmo é de um pão. Fazer comer pão. Fazer com que a filha se alimente bem é um desafio para a Andréia. Além disso, a menina não pratica atividades físicas. A enfermeira já recorreu aos profissionais da saúde. O desejo é que a pequena Joana não sofra com a obesidade infantil. Hoje, ela come o básico, que é o arroz, o feijão e a carne, porque ela não aceita nenhum tipo de verdura nem legumes. Então, assim, eu tento evitar dar lanche, refrigerante eu não compro. Mas, como eu fico muito ausente em casa por questão do trabalho, da carga horária, ela acaba comendo a alimentação não saudável. Segundo dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 10% ou mais dos brasileiros sofrem com a obesidade ou estão acima do peso. O que chama a atenção são justamente as crianças. Dentro deste grupo, 11% delas também se enquadram na realidade. O contato com o público infantil fez esta enfermeira desenvolver um estudo que mostra a importância da enfermagem no tratamento da obesidade em crianças. Na pesquisa, a enfermeira traz dados da Organização Mundial da Saúde e a projeção para 2025, quando 75 milhões de crianças podem estar com sobrepeso. Então, você observa que é um quadro que é preocupante. Então, nós, enfermeiros, temos sim essa participação de ajudar esses pais a alertar essa criança. Visto que a criança é diferente para tratar a questão de regular essa alimentação. Porque a criança, ela não tem essa percepção do que ela vai comer, se isso vai fazer bem ou não a saúde dela. Então, esse pai, esse cuidador, ele tem que ser alertado. Segundo especialistas, a obesidade infantil traz consequências de médio e curto prazo. A doença pode encadear o desenvolvimento de comorbidades, como hipertensão e diabetes. Estima-se que no mundo, nos últimos anos, a obesidade infantil tem aumentado em cerca de 300%. Isso se deve principalmente a hábitos de vida, como sedentarismo, com maior tempo em internet, redes sociais, e hábitos alimentares ruins, incluindo snacks, lanchas não saudáveis e excesso de consumo de produtos industrializados. Mãe de duas meninas, Edjane encontrou a solução para controlar a alimentação das filhas. Nada de produtos industrializados. Tudo é produzido em casa e com baixo teor de açúcar e gordura. Quanto a... uma das mudanças que fizemos aqui em casa foi com relação aos lanches. Tanto o lanche que elas levavam para a escola quando estavam tendo aulas presenciais, quanto aos lanches em casa, procurando substituir produtos industrializados por lanches preparados em casa. Dá mais trabalho. Mas a gente sabe o que está consumindo, sabe a forma de preparo, sabe o que está oferecendo para elas. E tudo que é bom, observa você, dá mais trabalho. Estou até com receio em dizer isso para vocês, contar uma historinha rápida. Conto ou não conto? Bom, vou contar, vou correr esse risco. Eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. Aí eu sentei à mesa para comer com os meus pais. Meu pai é um gaúcho brabo pra caramba, rigorosíssimo. Eu olhei para couve-flor. Eu perguntei para minha mãe, mãe, o que é isso aí? Ela falou, é couve-flor, Serginho. Ah, não, não como essa porcaria. Gente do céu, olha que o meu pai ouviu isso. Falou, como é que é? Repete para mim, na minha mesa, dentro da minha casa. Repete o que você disse, era uma criança. E eu não repeti. Ele falou, não, você vai fazer o seguinte, vai para a sua cama, pensa a respeito. Aí ele me deu um, fez um discurso todo, um sermão. Eu fui, me deu uma fomezinha na barriguinha, me deu uma fome tremenda. Aí eu me arrependi, fui lá, pedi desculpas a ele, pedi desculpas à minha mãe. Me sentei, para resumir, hoje eu sou um apaixonado por couve-flor. Os tempos são outros, né? Então existem outras maneiras, mais cuidadosas hoje. Mas não houve o menor sinal de trauma. Não carrego trauma, carrego gratidão, porque o meu pai me ensinou a ter respeito pela comida que ele, graças ao suor do trabalho dele, colocava na casa dele, na mesa dele. Aí você pensa, respeito, estava certo ou não? Eu tenho certeza absoluta que ele estava. Falta um pouco de respeito também, né?